Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje eu vou fazer a correção do texto do Gabriel sobre caminhos para se promover o turismo no Brasil. Foi um tema que eu deixei anteriormente, tenho até a aula sobre esse tema aqui no canal. É um tema muito difícil, inclusive comentei quando ele foi ser lançado aí com os meus alunos. Vamos ver como é que o Gabriel se saiu e quem sabe essa correção te sirva para você aprender o que fazer ou o que não fazer. Ou as duas coisas, claro, ao mesmo tempo, que é o que eu imagino. Na sua redação. Vamos fazer a leitura, avaliação da estrutura e dar nota no final. Então acompanha comigo. Muito bem, então, como a gente já fez isso várias vezes aqui no canal, eu vou avaliar rapidamente a estrutura. A introdução tem sete linhas, está no tamanho ideal. O primeiro argumento do Gabriel também mandou bem. Então a introdução, pelo menos estruturalmente, o primeiro argumento está no tamanho adequado. O segundo também. A conclusão ficou espremedinha ali. Dois, quatro, cinco linhas. Independente se estiver bem construído, dá para fazer certinho. Vamos fazer a leitura então. Vamos iniciar, então, avaliando o contexto do Gabriel. Na aula, logo no início, ele diz, ó. Na Canção do Exílio, vou marcar de amarelinho aqui, porque faz parte do contexto, faz parte da estrutura. De Gonçalves Dias. Então ele está citando aqui a literatura brasileira, poesia em especial. Todo mundo conhece esse poema, Canção do Exílio. Ícone do período literário conhecido como Romantismo. É descrito lá. Claro, tem aula sobre isso aqui no canal. Vou marcar de azul aqui, ó. Cito o Romantismo também. Tem aula sobre isso aqui no canal. Ah, vale a pena acompanhar. É desclarar o Romantismo indianista, inclusive, Gonçalves Dias. É descrito o seguinte verso. Ó, vou marcar aqui em vermelho, embora não seja erro de ortografia. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Quando vocês forem... Tem uma aula para sair sobre isso no canal. Se é que já não saiu. Quando forem fazer citação de música, de poesia, não coloque os versos. Só fala que ela comenta sobre a... Aí continua. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. O que isso faz? Isso acaba ocupando espaço, um espaço muito precioso do texto. Então, você vai evitar. Você não vai fazer assim. Você vai falar que a canção versa respeito de valores brasileiros, que valoriza a paisagem e a cultura brasileira. Põe um ponto. Apesar disso, aí segue aí com a redação. Não escreva os versos do poema, não escreva os versos da música. Quando for citar filme, não faça a narrativa da história do filme. Fala sobre o que ele tem, que tem a ver com o tema. E articula aí esse paralelo, tá? Se ligou aí, então, Gabriel? Fica esperto. Isso aí é coisa que muita gente faz, não só o Gabriel. Apesar dessa exuberância natural, aqui já começa a trazer o problema do turismo. Elucidada pelo poeta. O Brasil ainda possui significativos desafios para promover um turismo satisfatório. Agora eu estou começando a gostar, estou começando a achar interessante. Por quê? Promover um turismo satisfatório. Ele pegou elementos que tem lá no tema e trouxe para a introdução dele. Promover. Tá aqui. Whipped. Turismo tá aqui. Tchá-tchã. Muito bem. Vou colocar de verdinho aqui, ó. Nesse sentido. Claro, um conectivo. Aspectos como a infraestrutura e a infraestrutura e a violência são fatores fundamentais para os viajantes se afastarem dessa terra tropical. Ó. O que ficou estranho aqui? Vou marcar de vermelhinho. Veja. Violência é um problema. A infraestrutura em si não é um problema. É a ausência. Então, seria aspectos como a ausência, ou podia modalizar, né? Pôr um modalizador para ficar mais forte. Aspectos como a completa ausência de infraestrutura e a violência, por exemplo. Aspectos como a ausência de infraestrutura e a exorbitante violência são fatores fundamentais para viajantes se afastarem dessa terra tropical. Aí ele usou aqui, ó. Vou marcar de azulzinho só de curiosidade. Terra tropical porque ele fez um paralelo ali com Canção do Exílio. O Gabriel fez esse paralelo, tá? O que é legal da tese? Tem dois problemas distintos. Um que é estrutural e outro que é sobre a violência, que é que isso afasta os turistas. Tem um filme que chama Turistas, se não me engano, que é... Eu não assisti não, mas já vi o trailer, vi falar muito desse filme. Deu uma polêmica danada, que é sobre a violência que alguns gringos vão passar aqui no Brasil. Negócio de tráfico de órgãos e tal, sinistreira. Eu não fiquei com medo de assistir. O que ficou estranho é que a tese dele aí deu essa... Porque ficou uma coisa como se a infraestrutura não é um problema, como eu disse. É a ausência dela que é o problema. Beleza? Então, tem uma tese bem marcada. Uns aspectos aí que já comentamos. Espero que isso sirva para quem está assistindo aí e para o Gabriel também. Então, fechamos aqui sete linhas. Em termos estruturais, tem todos os elementos, né? Então, faltou na introdução aí. Tomou um cuidado em especial para não ficar citando a música. Podia usar para pôr mais um pouquinho do contexto ali, talvez. Que está bem completo com Canção do Exílio e Romantismo. Tenho um cuidadozinho com a infraestrutura e como se ela fosse um problema, mas não é. A priori, em pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial, vou marcar de azul. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. O Brasil é líder global em potencialidades e recursos naturais. Para destrói a tal questão, Richard Hussman, biólogo. Vou marcar aqui, então, esse camarada aqui. Biólogo. Não sei quem é. Esse é o da Pororoca, será? Pororoca! Apresentador, eleito, embaixador do ecoturismo pelo governo federal. Ei, o da Pororoca. Pororoca! Esse cara tá cheio das polêmicas, hein? Divulga suas mídias sociais, a beleza natural desse país, dimensões continentais. Fato esse que é importante em mecanismo de divulgação do ecoturismo. Ó, a gente tem aqui ecoturismo e temos aqui ecoturismo. Cuidado com as repetições, tá? Então, a gente tem aí um elemento das várias áreas que é sobre o Fórum Econômico Mundial, sobre as potências de recursos naturais, tá? Beleza? Tá encostando ali no tema. Tem o Richard, então, aí da Pororoca. Pororoca! Biólogo, belezinha. Depois ele chegou. Aqui eu vou marcar de azul, que é aqui, ó. Importante mecanismo. Aqui ele tá falando, expressando aí valor argumentativo. Vem um conectivozinho, ó, com tudo. Massa. Vai vir, então, coisas negativas, eu espero, pra ele estar adequado à situação de uso. Vou subir aqui pra minha cabeça não ficar tampando muito o texto. Deixar assim. A precária infraestrutura dos locais afastados acaba impossibilitando a visita de estrangeiros. Ó, aqui ficou legal. Vou marcar de amarelo, porque tem a ver com o que tá lá na tese. A precária infraestrutura dos locais. Aí sim, cara, que massa. Vou pegar aqui, cadê a infraestrutura? Chegou aqui, perfeitinho. Depois da visita de estrangeiros e brasileiros. Sendo assim, vou marcar de verde. Eu, particularmente, eu, prefiro que você coloque só aqui, ó. Assim, vírgula. Letra maiúscula, né? Claro, assim, vírgula. Assim, a falta de serviços hoteleiros, restaurantes, transportes, entre outros problemas infraestruturais, dificulta. Assim, a falta de serviços hoteleiros, restaurantes, transportes, entre outros problemas infraestruturais, dificulta a promoção do turismo. Beleza. Ficou um monte de problemas aí pra jogar lá com a intervenção. Então, o que tem que fazer na intervenção? Dizer que algum responsável, algum agente, tem que incentivar a... Eu não li o texto dele ainda, eu tô lendo direto aqui já na aula. Incentivar a produção e a criação de hotéis, restaurantes, enfim. Fomentar isso economicamente pra isso ser viável, pra ter infraestrutura. Vamos ver lá na conclusão se isso vai acontecer depois. Iniciou aqui, como todos os meus alunos que aprendem muito bem comigo, iniciar o segundo argumento com o conectivo de adição. Show! O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente pela sua cultura, fauna e flora. Muito bem. Apesar disso, conectivozinho, vou marcar de verde aqui também. A capital nacional... Opa! Devido às péssimas políticas públicas... Opa, pera aí. Vou marcar de azul. Capital nacional não é o Rio de Janeiro, hein? A capital nacional é Brasília, Brasília. Devido às péssimas... Não entendi, uai. Não entendi. As péssimas políticas públicas... Legal, gostei do termo. Vem sendo atingida constantemente pela criminalidade. Isso tem a ver com o que está lá na introdução. Show! Show! O fato repercute negativamente pelo mundo e, por consequente, os turistas optam por outros destinos. Isso foi dito na tese e ele está provando que é verdadeiro. Seria legal, então, aqui ter dados sobre essa violência, quais são os níveis, a quantidade de problemas e tal. Essa perda de visitantes é desastrova para a economia do país, uma vez que há alta taxa de desempregos à medida que os indivíduos optam por outros destinos. Aqui, optar por outros destinos, vou marcar de verdinho, optam por outros destinos. A gente tem aqui, cadê? Optam por outros destinos logo na sequência, outros destinos. Então, a gente tem seguidinho ali, a mesma sentença, uma repetiçãozinha. Vem aqui, conectivo com isso. Outro conectivo que eu não gosto de usar. Vou marcar de vermelho ali, quase não está aparecendo no meu pincel, parece. Eu não gosto muito de usar. Há de se compreender... Então, dessa forma, assim, fica mais formal, mas isso é a frescuragem minha. Há de se compreender que investir em segurança é de suma importância para se promover o turismo no Brasil e, dessa forma, impulsionar a economia. Massa atingiu bem com a tese ali e fechou bem o parágrafo. Show! Senti falta de dados aí ligados à violência para provar que o que ele falou é verdade, tá? Ligados aí à criminalidade. Muito bem. Vamos ver a conclusão, então. Eu vou tentar marcar de cinza, deixa eu ver. Não vai aparecer nada. Então, eu vou marcar com outra cor. Porque a imagem está escura. Deixa eu escolher outra cor aqui. Vou marcar, deixa eu ver, de roxo. Aí, beleza. Em síntese, há um longo caminho a percorrer. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa branco assim mesmo. Percorrer para expandir a indústria turística. Olha o que acontece. Eu tinha que marcar aqui de verde, mas eu estou sem a minha paleta. Estou usando roxo. Isso aqui que eu estou marcando de roxo até turístico aqui, do final aqui, expandir até turístico. Essa parte, ela poderia ser tirada e começar assim, em síntese vírgula. Deve-se implantar políticas para já ir direto, já ir lá nesse trecho para economizar uma linha, já que sobrou só quatro. Porque aqui é um longo caminho a percorrer. Isso, embora não esteja escrito errado, não acrescenta muito para os elementos fundamentais da conclusão. Então, ficou perdida aí uma linha, praticamente, que poderia ser usada para incrementar a proposta. Vamos ver quais são as propostas de intervenção suas aí, Gabriel. Deve-se implantar políticas públicas, legal, porque isso apareceu lá no texto, está bem articulado, show, de curto e longo prazo, por meio de uma polícia forte e educação de qualidade. Aí, educação de qualidade aqui, já está desviando um pouquinho do... Meu pincel quase não está aparecendo ali. Está desviando um pouquinho do assunto, porque isso não apareceu. Agora, polícia forte ali, criminalidade, poderia fazer mais sentido com o que estava antes no texto. Para que, dessa forma, a criminalidade seja diluída com o tempo, e assim os turistas venham para o Brasil, virando trabalho, desenvolvimento, que está lá no texto também. Faltou falar da proposta sobre a infraestrutura. Você falou tanto disso no texto, Gabriel. Tem um parágrafo seu inteiro, inteirinho aqui, só sobre infraestrutura. Então, podia tirar essa parte da educação, tirar aquela linha que ficou engolida ali, e quem sabe propostas do governo fomentar, aliviar os impostos, financiamentos, linhas de crédito, em parceria com bancos públicos ou privados, para desenvolver novos hotéis, melhorar os transportes, coisas do tipo lá. São os elementos que você comentou, senti falta deles na conclusão. Mas, claro, o texto está muito bem escrito. Vamos fazer a análise e fazer a avaliação aí. Muito bem, então. Atenção para as notas da sua redação, Gabriel. Na competência 1, 200, a linguagem está muito boa, está fácil de ler, a letra está muito boa também. Enfim, muito bem articulado, tudo certinho. Leitura simples, vocabulário está excelente. Na competência 2, vou colocar 180 na estrutura, porque a introdução, o contexto ficou um pouco confuso ali com a citação lá de termos de parte da letra da Canção do Exílio, do poema Canção do Exílio, e a conclusão ficou um pouco esmagada, e vai penalizar de novo na conclusão, você já está vendo aí. Na competência 3, coloquei 160, porque a gente tem ali uma falta de elementos ligados à violência ali, e uma pequena confusão nos argumentos, quando você vai falar lá sobre o Richard da Pororoca... Pororoca! ... e tal, acabou ocupando muito espaço. Ah, mas isso poderia ser que algum corretor colocasse aí facilmente os 200 e outros 160, poderia ser aí, tá? Mas vou manter 160 aqui. Na competência 4, tem pouquíssimas repetições, os conectivos estão extremamente bem utilizados, 200. A única repetiçãozinha que teve daquela frasezinha lá, da precária infraestrutura, que procura outros lugares lá e outros locais, mas não tem importância. E na competência 5, eu acho que é o único ponto fraco realmente do seu texto, Gabriel, 140 pontos, porque faltou uma proposta ligada à infraestrutura, tá? Então, com pequeníssimos ajustes, o seu texto tem potencial para a sua redação nota 1000. Se você fosse refazer esse texto corrigindo as pequenas coisinhas que eu te disse, facilmente você tiraria total na avaliação aí, se fosse no dia da prova do Enem, por exemplo, tá? Muito obrigado, Gabriel, tá de parabéns. Excelente redação para um tema tão amargo, um tema tão difícil, que a gente pouco sabe falar a respeito dele. Mandou super bem. Se você que é aluno aqui do canal, ou aluno da Escribes, ou do meu curso presencial, e quer ter a sua redação corrigida aqui nas aulas, é só me enviar um texto com autorização, que eu faço com muito prazer aqui a correção do seu texto. Muito obrigado para quem acompanhou até agora, sucesso, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like, e até a próxima correção, ou até a próxima aula. Valeu!